Começou hoje a fiscalização nos quiosques da capital. Adenauer Cunha acompanhou as primeiras horas do trabalho. A fiscalização nos quiosques da capital já começou. Os fiscais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano devem notificar 180 quiosques ativos dos 210 que existem aqui em Palmas. As notificações são para que os quiosqueiros retornem os estabelecimentos ao projeto original da Prefeitura. Então eles têm o prazo de 5 dias para apresentar a documentação comprovando quem são os permissionários pelos pontos, 15 dias para apresentar alvará de funcionamento, 10 dias para retirada de tenda, também 10 dias para retirada de todos e 30 dias para retirada da ampliação, mesas e cadeiras também. Caso contrário, a própria Prefeitura pode tomar as providências de retirada de todos esses itens que estão em desconformidade com a lei de permissão e de uso. desses estabelecimentos. Há também o risco de que os permissionários possam perder o ponto caso não cumpram essas determinações. Adenauer Cunha para o Jornal Anhanguera, primeira edição.